Hoje, que o canal faz dois meses, eu volto com uma tag para vocês me conhecerem melhor. Olá malta, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu hoje venho com uma tag que se chama Conhece o Booktuber. Eu já vi mince esta tag em vários canais, sejam booktubers ou não, mas hoje venho cá responder à minha tag. Primeira questão, diz o teu nome, idade e onde vives? Eu sou a Ana. Em relação à idade, eu não gosto de divulgar porque várias pessoas já me subestimaram pela idade que eu tenho e vivo na Ilha Terceira, nos Açores. Segunda questão, tens irmãos? Onde ficas na ordem de idade? Eu tenho dois irmãos, um casal e sou a mais nova. Terceiro, qual é o teu emprego? Eu, além de ser formada em Multimédia e Audiovisuais, neste momento atuo na área da gestão. Quatro, tens filhos? Neste momento não, mas um dia quem sabe. Tens animais de estimação? É assim, na minha casa, neste momento não tenho, mas tenho uma gata que está neste momento em casa dos meus pais. Eu mudei há pouco tempo e ainda não a trouxe e não sei se um dia vou trazer porque eu acho que seria uma mudança assim para ela. E ela também já está habituada ao seu habitat, por isso eu não sei se seria uma boa solução, pensando também na minha gatinha. Sexta questão, sabes conduzir? Sim, sei conduzir, embora não seja assim um must. Eu já tenho carta há vários anos e é uma das coisas na qual eu não me arrependo que após ter tirado a minha carta, uma das coisas que dou bastante valor é a liberdade e para quem ainda não tem carta e que eu recomendo vivamente é atraírem. Sétima questão, quais as tuas disciplinas favoritas na escola? Em tempos de estudante eu adorava matemática, eu sei que é assim um preconceito para muita boa gente, mas atraía-me bem mais os números do que propriamente línguas e histórias e não sei o quê. Oitava questão, qual a tua cor favorita? Eu não tenho propriamente uma cor favorita, porque eu gosto imenso de todas as cores. Eu acho que eu hoje podia dizer uma cor e amanhã dizia outra, dependendo do meu estado de espírito, mas uma cor que me identifico muito é o branco. Eu acho que tem a ver muito com a minha personalidade, mesmo por ser uma pessoa extremamente extrovertida, vá, e ser uma pessoa muito simples e eu acho que o branco também é sinal de alegria, por isso, por que não? Nona questão, qual o teu aroma ou cheiro favorito? Eu adoro o cheiro e o aroma da baunilha e também gosto muito de morango e também gosto muito de caramelo e de chocolate. Eu gosto destes cheiros todos, gosto dos aromas todos, por isso... Mas se tivesse mesmo que escolher um, talvez diria o morango. Décima questão, qual o teu livro favorito ou o top 3? O meu top 3 são 3 livros que, por razões diferentes, eles já me aqueceram bastante o coração. Eu acho que o top 3 da nossa vida não tem que ser propriamente o melhor policial ou o melhor trailer que nós já lemos na vida, mas um livro que nós tenha mostrado alguma mensagem especial e estes são, obviamente, a minha escolha. Sem nenhuma ordem, porque não consigo aqui dizer o primeiro, segundo e terceiro, eu vou-vos aqui a mostrar o mais óbvio, o Diário da Nossa Paixão. Eu falo imenso neste livro, porque foi o livro que me fez iniciar à literatura e foi com este autor que eu comecei a ler todos os livros dele e, pois, a partir daí, senti que precisava de outro gosto, vá, nos meus sorões e finais de tarde e afins. Apesar de ser um clichê, eu adoro este livro e adoro o filme e vai ser um livro sempre especial para mim, por mais anos que se passe. Outro livro que também está no meu top 3 é aqui A Rapariga que Roubava Livros, do Mark Zusak. Este livro, eu tenho a noção que já foi muito polémico. Eu recordo-me que, quando estava a iniciar esta leitura, por coincidência ou não estavam a falar deste livro e estavam a dizer que já tinham tentado inúmeras vezes começar esta leitura e que estavam a achar aborrecida e que não estavam a gostar e não sei o quê. Eu, baseada nestes comentários, fiz uma coisa que pouca gente faz que foi, literalmente, ver o filme primeiro e depois peguei no livro. Obviamente que, na minha opinião, não me retirou o fascínio, não me retirou o quanto eu adorei este livro. Eu também gostei muito do filme, mas a mensagem que é aqui passada e mesmo a temática que é aqui abordada, nomeadamente a Segunda Guerra Mundial, eu acho que este livro, daqui a uns anos, ainda se pode tornar um ótimo clássico. Um outro livro que eu adorei e esse eu também não me fartei de o recomendar até hoje, falo-vos aqui de Segue o Coração, de Leslie Pierce. Foi também um livro especial para mim, pela mensagem que aborda neste livro. Este livro, eu basicamente li-o num ápice e ele não é propriamente pequenino, mas a temática que é aqui abordada, nomeadamente sobre as mulheres e o poder que nós todas temos quando temos foco e concentração em determinado sonho, para mim foi de gostar um pouco. E esta foi a minha tech. Eu espero que tenham gostado de me conhecer assim um bocadinho mais e vemo-nos muito, muito em breve. Até ao próximo vídeo. Tchau!